Atualmente no Brasil, possui 1,8 médicos por mil habitantes. Esse índice é menor do que em outros países, como Argentina, que possui 3,2, Uruguai, 3,7, Portugal, 3,9 e Espanha, 4,0. Além da carência dos profissionais, o Brasil também sofre com a distribuição desigual de médicos. São 22 estados brasileiros abaixo da média nacional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal são 2,5 médicos para cada grupo de mil pessoas. A proposta do governo prevê investimentos em infraestruturas dos hospitais e unidades de saúde e levar médicos para as regiões que sofrem com a ausência desse profissional. Esse programa que o Ministério da Saúde, na verdade, lança com o Ministério da Educação é uma das ações, ele envolve três ações especificamente, que é a questão de aumento de ofertas de curso de medicina no país. Além disso, também a reorganização dessa formação desse médico, mais centrado na necessidade de saúde da população, que tem um médico formado a partir da necessidade do Sistema Único de Saúde. Os programas Mais Médicos para o Brasil e Mais Saúde para Você foram debatidos em uma reunião realizada pelo Conselho Estadual de Saúde do Piauí, que contou com a participação de vários setores da saúde e com o representante da Câmara de Vereadores de Teresina. As opiniões se dividem quanto à medida do governo federal. Vemos como uma coisa positiva, desde que monitorada pelo controle social, no sentido de efetivamente apresentar médicos com qualificação para atender as necessidades sociais em saúde. A contração de Mais Médicos sendo do país, nós somos totalmente favoráveis. Agora, trazer médicos de fora sem uma preparação, inclusive de língua e cultura nossa, eu acho muito complicado. Nós temos que dar condições para os nossos médicos aqui irem para o interior do estado, dos estados brasileiros. O principal objetivo dos programas é atender as regiões, com um índice abaixo de 1,0 médicos por mil habitantes. Segundo pesquisa demográfica médica no Brasil, o Piauí ocupa o 21º lugar em números absolutos de médicos registrados no país, com 3.297 médicos em atividade, para uma população de 3.140.213 habitantes. No Piauí, cerca de 60% dos municípios deverão receber novos médicos a partir de agosto. Mas para o Sindicato dos Médicos no estado, só a presença desse profissional nas cidades do interior não resolve o problema. Você tem que estruturar a saúde como um todo, desde saneamento básico lá embaixo, até estruturar a carreira médica também. É essa a nossa bandeira. Como o médico vai para o interior, o médico ganha 20, 30 mil reais no interior. Eu queria ver o médico que chega aqui e diga que está ganhando isso. Há uma promessa para ele, ele recebe o mês, não recebe o segundo, recebe o terceiro, não recebe o quarto. Quando o prefeito acha que ele ficou feio, manda ele embora, você não tem nenhuma estabilidade, como é que você vai criar sua família, seus filhos, como é que você vai sustentar sua família? Com o incentivo que o governo está dando, se o ministério não conseguir levar os médicos para o interior, aí vai ter a contratação de médicos estrangeiros, como está na medida provisória, obedecendo todos os critérios.